Eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, e Gênesis, capítulo 3, versículo 24, que vão falar sobre a árvore da vida. E o contexto dessa mensagem aqui em Apocalipse vai falar da cidade santa, da cidade celestial, quando mostra a árvore da vida. E por que nós vamos falar sobre isso? Queridos, os povos, as nações buscam uma cura, uma cura para uma enfermidade. As nações têm procurado a solução para um problema que tem afetado o mundo. E quem terá a solução para esse problema? Onde estará a resposta para este problema? Quando se resolverá isso definitivamente? Em Apocalipse, capítulo 22. Versículos 1 e 2 falam do rio da vida e da árvore da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha, queridos, tem duas formas de você ler isso. E de você ler a mensagem de Deus, a palavra profética, você ler o Apocalipse, você pode ler apenas de maneira científica, apenas pesquisando o significado das palavras, talvez atribuindo as simbologias, ou você pode acreditar de fato que isso aqui existe. Talvez muito mais do que nós possamos entender, talvez muito além do que as palavras estão escritas, mas quando nós acreditamos que existe um lugar para nós no céu, essa é a esperança do cristianismo. E quando o Senhor revela para João, em Apocalipse capítulo 21, a cidade santa, Ele vai descrever naquela cidade de forma maravilhosa, os muros, as portas, as torres, o brilho, a glória, a beleza daquele lugar. Mas quando chega no capítulo 22, Ele chega ao centro da cidade santa, E Ele diz, onde está a fonte de alimento e de sustento dessa cidade? Onde está? Porque toda cidade precisa de uma fonte de subsistência, precisa de recursos, precisa de água. E então Ele fala, essa cidade tem água. O rio da água da vida. Aqui fazendo alusão ao que Jesus mesmo disse, que Ele é a fonte da água da vida, e aquele que crer nele, do seu interior, fluirão rios de águas vidas. Então quando Ele fala do rio da água da vida, Ele também diz que ali naquela cidade tem a árvore da vida. E ela produz doze frutos, um em cada mês, e as suas folhas são para a cura dos povos. Olha que coisa linda. Na cidade celestial, além de toda a estrutura de uma cidade que narra o capítulo 21, no capítulo 22 diz que ali tem água. Água, a melhor água. A água da fonte da vida. A água que vem direto do trono de Deus. Da presença de Deus. Aquilo que o Senhor faz fluir em nosso coração. E então na árvore da vida, Ele diz algo que lá em Gênesis não explica. Como que era essa árvore? Olha, ela tem muitos frutos. Doze frutos, um para cada mês. Se você prestar atenção, qualquer árvore normalmente, uma vez ao ano, ela frutifica. Mas aqui ela está dizendo que todos os meses ela frutifica, ou seja, alimento constante. E além do alimento, a árvore também nas suas folhas tem remédio. E seu remédio é para a cura dos povos. O que significa essa mensagem, querido irmão e irmã? O que significa essa palavra é que a nossa esperança, a esperança das nações, a esperança dos povos, a esperança que o mundo precisa, não está aqui nessa terra, mas sim na vida eterna. Onde lá sim nós temos uma nação. Talvez quando você olha para o seu país, quando nós olhamos para a nossa nação e vemos a crise política, a crise social, a crise moral, ideológica e até mesmo religiosa, nós pensamos o que está acontecendo com a nossa nação. Eu quero te lembrar que você tem uma outra nacionalidade, espiritualmente falando, celestial. Olha queridos, quando nós sentimos isso, quando nós sentimos que somos cidadãos dos céus, que nós estamos aqui, eu quero talvez falar para você que já morou fora, que já morou longe, ou que já viajou e demorou voltar e você está em outro lugar e você sente que ali não é o seu lugar, mas que você tem que ir para o seu lugar, para a sua casa, esse é o sentimento que nós temos. De que o Senhor tem um lugar para nós e que lá é o nosso lugar. Nós estamos aqui, vivemos aqui, cuidamos dessa terra que Ele nos deu, como Ele colocou o homem e a mulher no jardim para cuidar e cultivar, mas nós sabemos que nós temos uma pátria celestial. Então queridos, como cidadãos dos céus, nós não podemos desgastar talvez com tantas coisas que tem nessa terra. Você pode talvez discutir política, discutir questões da cidadania, sim, mas tome cuidado para não deixar a sua cidadania celestial, porque antes de ser um cidadão dessa terra, você tem que ser um cidadão dos céus. E então queridos, a cura dos povos, a cura das nações, vem da árvore da vida. E aí nós vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 24, vamos ler, você vê como que a palavra de Deus é completa. Aquilo que em Gênesis não foi dito, lá em Apocalipse termina restaurando todas as coisas. Ou seja, o Senhor nos devolve ao paraíso, o Senhor nos devolve ao projeto, ao plano dEle para nossas vidas. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz, Impressionante que Deus, quando colocou o homem e a mulher no jardim, Ele fez uma beleza grandiosa, uma variedade imensa de frutos, mas Ele separou um fruto específico para um teste de obediência. E Ele disse, olha, esse fruto você não come. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas pode comer todos os outros. E no meio dos outros, tinha a árvore da vida. Ela já estava ali. Ela já era um símbolo da eternidade, da vida eterna que Deus tem para nós. Era um símbolo de cura, de restauração, de suficiência e de sustento de Deus para o ser humano. Mas o homem e a mulher não comeram da árvore da vida. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, novamente, isso acontece conosco. Quando a gente fala, por exemplo, do Apocalipse, como eu li aqui, as pessoas querem, talvez, teorias, ideologias, querem discutir tantas coisas, e vão só pelo caminho do conhecimento do bem e do mal. Quando você pode comer da árvore da vida? E aí, como nós podemos chegar nesta árvore da vida? Aqui, em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz que Deus colocou ali um querubim, que é um anjo protetor, tomando conta daquela árvore da vida. Ele também colocou ali uma espada que se revolvia, protegendo aquele caminho. E ele também colocou ali, naquele caminho, ninguém sabe onde que é. É algo misterioso. Mas, querido, sabe o que é o querubim? O querubim são anjos que adoram a Deus. São anjos que estão diante do trono de Deus. E quando você está diante do trono de Deus, na Arca da Aliança tinha dois querubins. Dentro do santuário, do Santo Santo, tinha os querubins. Era um símbolo da presença de Deus. E quando você entra na presença de Deus, é ali que está a árvore da vida. Ali também tinha uma espada que se revolvia. E o que é a espada, queridos? A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 4, versículos 12, que a espada é a palavra de Deus. Você quer comer da árvore da vida? A palavra de Deus. Quer remédio? A palavra de Deus. Quer cura? A palavra de Deus. O sustento para a sua vida, a satisfação, a suficiência que nada pode nos dar. Aqui está a palavra de Deus. Mas qual o caminho, pastor? Se o senhor disse que os querubins representam a presença de Deus, a adoração, então tem que adorar a Deus para poder experimentar desse remédio, desta cura. Se nós aprendemos também que a espada que protegia o caminho da árvore da vida é a palavra de Deus, então se eu vou para a palavra de Deus, eu também como deste alimento, deste remédio. Mas qual o caminho? Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai sem nada. Então se você tem Jesus, você tem o remédio, a árvore da vida. Quer dizer, essa palavra é tão poderosa em Apocalipse capítulo 22, quando diz que nessa cidade tem o rio cristalino. Que ali tem, nesse mesmo rio, uma árvore que produz alimentos sustentos para mês a mês com frutos. Isso ali diz que as folhas dessa árvore são para a cura dos povos. O que a nossa nação precisa? O que os povos precisam? O que o mundo precisa? O que eu e você precisamos? É dessa árvore da vida que lá no jardim a humanidade abandonou. Que lá atrás o homem e a mulher deixaram de experimentar. Temos que abrir mão do nosso próprio conhecimento, da nossa própria vontade, das nossas teorias. de tantas coisas que nos enchem para simplesmente ter fé de que há cura, há remédio, há solução. E quando o Senhor fala que para nós e para as nações e para os povos, essa palavra não é somente para mim ou para você, é para o mundo, é para a humanidade. porque o mundo precisa desse remédio. Assim como o mundo procura hoje uma vacina, assim como o mundo procura hoje um remédio, a árvore da vida ela traz esse remédio para os povos, para as nações, para as mulheres. Você quer tomar esse remédio? Se você soubesse que você tem um problema, mas tem um remédio, com certeza você procuraria esse remédio. Esse remédio, como nós falamos, é a presença de Deus. É você adorar o Senhor de todo o seu coração. É você se colocar diante dEle com toda a sua alma, é você passar pela espada da palavra, deixa a palavra de Deus falar no teu coração, deixa Ele te cortar. Quem quisesse chegar à árvore da vida teria que passar pelos querubins, teria que ir pelo caminho da adoração, pelo caminho da presença de Deus, pelo caminho da comunhão, teria que enfrentar a espada, então enfrenta a espada, enfrenta a palavra de Deus que ela corta, ela é penetrante em nosso coração. Siga o caminho, o caminho o caminho é Jesus. Que o Senhor traga essa cura para cada um de nós. Que Ele venha curar, que Ele venha restaurar a nossa vida, que Ele venha salvar o mundo, que Ele venha levantar a sua igreja neste tempo agora, para sarar não somente essa missão, mas a humanidade. e quando chegarmos lá diante do Senhor na cidade santa, como a palavra de Deus diz lá, não haverá dor, nem luto, nem doença, nem tristeza, mas somente a presença do Senhor. Quero orar com você neste momento. Peça ao Senhor esta cura, peça ao Senhor esta árvore da vida, esse remédio, peça a Ele para te dar essa água da vida que te restaura. Ô Deus, nós colocamos, Pai, nossa vida diante de Ti, Pai, pedimos a Ti, Pai amado, venha restaurar, ó Pai amado, a cada família, a cada lar, a cada coração. Venha, Senhor amado, trazer cura, Pai amado, para os povos, trazer cura, Senhor amado, para a nossa nação. Pai amado, só o Senhor é o remédio, só o Senhor o Pai amado pode restaurar e nós queremos desta árvore da vida, nós queremos o Pai amado deste fruto glorioso, o Pai amado, que vem do Espírito Santo de Deus, nós queremos o Pai amado desta presença. Ah, Senhor, é em adoração, o Pai amado, que nós vamos sentir, ó Pai, desta presença gloriosa. Então, nós te louvamos, Senhor, Pai amado, através do Pai amado da Tua Santa Palavra, Pai, que nós podemos chegar, ó Pai, até esta árvore da vida, Ah, Senhor, é através deste caminho Jesus Cristo, então nós recebemos Jesus agora. E se alguém, para amado, que está nos ouvindo, Senhor amado, ainda não recebeu Jesus, ou precisa voltar para Jesus, toma para amado este coração, e seja tu o remédio, traga a cura, cura, Senhor, cura nossas almas, cura os corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, aleluia. amado, 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 Amém.